E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Hoje o vlog é pesado, beleza? Não vou prometer ternura, nem amor no coração, nem gratidão, nem essa nojeira de felicidade tóxica, beleza? Nós vamos trocar um papo real e intenso, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito aí, faz uma divulgação do canal se você puder, nós estamos chegando a quase 100 mil inscritos, isso é muito importante mesmo, tá ligado? A gente espalhar esse canal aí, porque vocês sabem que a gente não fala groselha, faz propaganda de porra nenhuma, a não ser dos nossos livros e das nossas questões, beleza? Vem comigo. Falar nisso também, o canal é ao vivo. Puta, até queimei a garganta, velho. Não tem edição nenhuma, tá ligado? E hoje nós vamos falar de engajamento, mano. Cadê o povo na rua dizendo pra esse lixo, pra esse monstro de governo que nunca mais ele será eleito? Cadê? Eu não tô vendo, rapa. É impressionante, você vê cara pintado de bandeira do Brasil, mina de biquíni escrito abaixo do STF, os caras palhaço indo nas motossiatas. Tem um cara que eu conheci recentemente agora e falou, ô, você viu? Jair Bolsonaro vai estar na minha cidade, lá na motossiata. Eu falei, mano, se eu trombar você na motossiata, se eu ver um vídeo seu, viado, eu corto o seu trampo comigo, hein? Eu corto o seu trampo. Rapa, tem muita pilantragem, muita gente mal caráter apoiando esse governo ainda, certo? E eu tô vendo a apatia do outro lado. Aqui na quebrada toda, em todos os lugares, eu não vi um carro, um carro adesivado Lula, não vi um carro adesivado Ciro, não vi um carro adesivado Tebet, nem porra nenhuma. Também pedir Tebet é demais. Vamos falar a verdade, né, mano? Aí também, mas pode ser. Cadê o povo? Agora você vê carro com adesivo do Bolsonaro, velho. O cara ostentando no carro, camiseta, mano. Eu vi um motoqueiro esse dia, um motoqueiro parou do meu lado, entregador de Uber. Entregador de comida, né, do iFood, né? Que fala, né, Uber, não. E o cara com a camisa do Bolsonaro lá, mano. Eu com vontade de xingar ele, mas eu falei, vai que o cara saca a pistola, né? Que nem esses caras aí, tá violento. Então, não vamos xingar também. Deixa os caras mostrar o reacionarismo deles, né, mano? O fascismo deles. Mas a gente também tem que se expressar, rapa. Pelo amor de Deus, mano. Eu não tô vendo nada. Ó, tinha que ter uma campanha forte na internet e na vida real, escrito nunca mais. Hashtag nunca mais. Bolsonaro, nunca mais. Mas não, mano. Nós ficamos se explicando. Onde você vai, você tem que ficar trocando ideia. Não, mano, esse governo. Não, porque esse governo é um governo de desconstrução. É um governo que chama o cara. Aqui nada, prova, tio. Aí você mete um vídeo na cara do cara. É manipulado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar só quietinho, esperando a eleição. Falta menos de 70 dias pra esse bosta. Pra esse bosta pegar o rumo dele, né? Ver que perdeu. E aí, ou ele dá o golpe, ou ele sofre logo a vida apática dele. Porque ano que vem é cadeia, tchiti. Ó, cadeia. Cadeia pra você, vagabundo. E pra vários apoiadores seus. Porque se não tá tendo boi agora, você imagina quando esse cara não tiver a máquina pública. E ele, sim, tem a máquina pública. Que é muito importante na eleição, rapa. Esse cara vai usar de todo o que é recurso. Ele já tá usando. É que ele é tão burro que ele foi fazer lá o anúncio da campanha dele. Em vez dele falar das coisas produtivas que ele tá aí fazendo com esse pacote, mil reais pra caminhoneiro, ele não conseguiu nem falar disso. Porque ele tem tanto ódio das outras questões que ele falou de ideologia de gênero, mano. Século XXI, mano. O cara tá falando de ideologia de gênero. E as pessoas tão aplaudindo, mano. Tá ligado? É muita barbárie. A minha filha tava comigo vendo na sala. Ela levantou. Pai, não dá. Eu me recuso. Eu não tenho condição. É muita loucura. Eu falei, filha, mas tem gente que come desse discurso. Tem gente que bebe desse discurso. Porque de comida e de bebida real não tão comendo. Tão passando a mesma fome que qualquer cara que vai votar no PT ou no PDT ou em qualquer outro partido. Tão passando a mesma fome. Ou no PSOL e tal. É a mesma fome. Só que não quer dar o braço a torcer. Quantos comerciantes eu conheço que faliram os seus comércios e tão apoiando o Bolsonaro e tão de camiseta do Brasil na rua com o logotipo do Bolsonaro, mano. Tão pondo na casa bandeira com o rosto do Bolsonaro. Vocês tão de brincadeira comigo, caralho? Cadê a militância do bagulho? Vocês abriram mão? Tá ganha a eleição, então? Foi por essas que em 2018 deu essa merda aí, ó. Foi por essas. Porque o pessoal achou, não, mano, vai ser suave. Não, o Haddad não perde. O Haddad, ó. O Haddad tá começando na campanha agora já no segundo tempo. Vamos falar a verdade? Já tá no segundo tempo, mano. Ó, pra governador ninguém comenta nada. Pra deputado ninguém comenta nada. Eu que tô puxando a campanha dos deputados. Falando, gente, tem esse cara bom aqui, tem esse cara bom aqui. O povo lá nem sabe que tem que votar pra deputado. E sim, tem um abismo gigantesco de onde você tá falando e de onde o povo tá. Eu acho que vocês não entenderam isso ainda, rapa. Que você aí na sua zona de conforto, no seu prédio do Itaim, onde você mora, aí, sei lá, paulista, qualquer bairro mais chique, aqui em São Paulo eu tô dizendo, né? Se você mora no bairro mais... Você às vezes tá pensando que o povo tá pensando que nem você, dentro da bolha. Não tá não, papai. Não tá não. Tem que trocar ideia com as pessoas. Tem que falar do candidato. Tem que falar o que o cara tá prometendo ou não. O que o cara já fez na historicidade dele. Mas não. Nós estamos vivendo uma apatia que é grosseira, mano. Eu tenho vários grupos aí que tem, né, de internet lá no WhatsApp. Tinha vários assuntos diferentes de hip-hop, de política. E vários assuntos vêm lá, coisa criticando o Lula, mano. E eu não vejo os caras postando nada, defendendo. Não põe nem uma figurinha lá defendendo, tá ligado? Eu falo, mano, por que que tá todo mundo apático? Será que todo mundo já ganhou? Ou tão com vergonha de dizer que vai votar no Lula ou no Ciro, tá ligado? Vamos se manifestar, porra. E eu não tô pedindo nem pros influencers. Porque a dos influencers já é bem claro. Eu já sei quem vai votar em tal candidato e quem vai votar em tal. E fala quem quer também, certo? O voto é secreto. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas que andam com a gente não vai votar nesse monstro. Vai votar em um dos dois candidatos. A maioria vai votar no Lula. Alguns vão votar no Ciro. Outros vão lá votar na Teb. Tinha outro candidato que tá lá. O Bivá mesmo só vai pegar um bilhão. O Bivá só quer um bilhão dele. Só quer um bilhãozinho. O Moro, eu não sei quantos bilhões ele meteu no peito do Moro. Tá ligado? Ou se o Moro é tão burro ao ponto de não ter pego nada. Porque é capaz, hein? É capaz dele ter acabado com a carreira dele que nem o Dória fez. Que vamos falar a verdade, rapaz? Vocês não estão curiosos? Por que que o Dória abandonou tudo? Ou vocês engoliram que ele é odiado por tanta gente dentro do partido que ele acabou abandonando? O Dória dócil se retirando. Tinha até propaganda no ar, rapaz. Algo de podre há no reino do Brasil com o senhor Dória. Tá ligado? Uma hora vai explodir. Uma hora vai explodir. A questão do Dória uma hora vai explodir. Deixa eu passar a eleição que esse dossiezinho que os caras meteu nele no rabo dele uma hora os caras vão falar não, vamos soltar esse dossiê mesmo pagando, mesmo não pagando, mesmo ele retirando candidatura ou não. Vamos pá. E agora já estão vendo também até de boicotar a Teb, mano. Tá ligado? Estão vendo do Temer entrar no lugar da Teb. É um país de golpe em cima de golpe. O Temer já levou invertida da Dilma logo, já voltou de ré, que é aproximação com o PT, porque já entendeu que o PT vai ganhar pra presidente. E o verme, capitalista porco, que fez 20 anos de acordo pra congelar todos os gastos, certo? Com a educação, com a saúde e tudo, que foi o que ele fez em cima da gente. Tá ligado? Esse é o legado que o governo dele deixou. Ele falou de legado. Esse filho é da puta que tirou o direito das pessoas, rapa. Deixou empregada doméstica sem nada. Cara que acha que é mei, que tem algum direito de alguma coisa. Tá ligado? Hora que o cara quiser, nem férias tem direito de nada. E o cara vem falar de legado, é legado pra raça dele, né, mano? Pra elite que endelza ele, que dá o dinheiro dele. Não é possível, não, mano. E o cara desse quer falar que a Dilma não tem nada criminal contra a Dilma. Não, porque a Dilma não tinha era pelo. É sério? O tanto que chamaram a mulher de vagabunda, o tanto que puseram ela de perna aberta nos carros quando ia pôr gasolina lá, as imagens, e no final ela não tem nada, ela só não tinha apoio popular. Ah, vamos pra puta que pariu, rapaz. O cara governa esse país aqui com a presidência e com apoio popular só. Então por que o povo não tá... E esse apoio popular do presidente? Por que o povo não tá comendo? Mentira do caralho. Cês põe, cês tiram quem cês quer, mano. Tá ligado? A verdade é essa. Por isso que tá aí, ó, não sei quantos impeachment em cima do Bolsonaro e não acontece nada. O cara vai chegar competindo na eleição, se tiver eleição, se ele deixar a partir de 7 de setembro, ele já deu a data. Ele já deu a data. E até isso, ninguém comentou nada. É um ou outro buchichando ali, um match, um Twitter ali, um match, um... Até onde vai esse caralho? Nós estamos parecendo estar no gueto de Varsóvia, mano. O filme... Já assistiu o filme do gueto de Varsóvia lá? Vai chegando, ó. Os caras vão chegar. Ó, os judeus vão ser oprimidos. Ó, os caras da NASA vão chegar. Os caras da NASA vão... Daqui a pouco, ó, os caras chegam. Ó, os caras estão matando. Estão jogando cadeirante de cima do prédio. Até exterminar todo mundo. E nós estamos vivendo essa porra, velho. Eu não pago pra ver. Eu não pago pra ver, rapaz. De verdade, não dá pra pagar pra ver. Nós tínhamos que meter logo uma campanha contra esse cara logo do começo, mano. Nunca mais. Quando eu fui pra Espanha, tinha uma campanha lá contra um verme desse. Nunca mais a campanha. E aqui tinha que ter a mesma campanha, mano. Bolsonaro nunca mais. É exterminar o fascismo da nossa vida. Não é ficar pensando que eles vão ser opressão quando o Lula for eleito. Se o Lula for eleito, vai ser... Não, eles... Não, não tem que porra nenhuma, não. Não tem que se explicar pra esses vermes, não, mano. Quem não gosta de negro, quem não gosta de um movimento LGBTQ+, afirmativo, quem não gosta de pluralidade nas questões, esse tipo de gente que tem que ser contaminado aí, tem que ser destruído, mano. Não é a gente que tá se explicando, não, mano. Campanha na rua, caralho. Mete campanha na rua, calma o seu candidato. Coloca aí. Põe embaixo aí pra mim ver quem é o seu candidato. Eu vou decidir o meu também. Tá ligado? Já tá na hora de decidir também. Então vai, me dá uma força aí. Põe seus comentários por que eu devo votar em tal, tal cara. Me dá essa moral também pra me aprender com vocês. Também tô indeciso pra caralho. Vou ter que votar no Alckmin, mano. Também, junto. Entendeu? Então me ajuda também aí. Agora, quando eu tiver a minha posição, eu vou pôr aqui. E eu espero que vocês também ponham perante os parentes, perante as pessoas na rua. E vamos vestir essa porra aí porque nós estamos é moscano, rapa. Um país não se constrói com ostracismo, não. Beleza? A todo o pessoal da Apoia-se que me fortifica lá na campanha Apoia-se barra FES, eu quero agradecer. Por causa de vocês, eu vou poder refazer esse livro meu aqui, Datilógrafo do Gueto. É um livro de letras musicais, poemas que eu escrevi e que tem algumas histórias que eu conto sobre essas vivências aí que eu fiz com os grupos de rap e tal e de rock também e outros estilos, MPB. E as editoras não têm interesse em publicar alguns tipos de material meu e aí eu tenho o selo povo, acabo republicando alguns materiais e graças à ajuda de vocês. Algumas palestras que eu vou estar realizando também, eu vou estar realizando por causa dessa ajuda do Apoia-se, que dá para pagar o transporte até lá, dá para pagar a alimentação que eu tenho até lá para pessoas, muitas vezes, que não podem pagar essa palestra. Tá bom? Que não podem ter estruturas às vezes da palestra. Então, a todos vocês do Apoia-se, muito obrigado. E vamos em frente, vamos construir um país melhor, rapa.